A 11ª Olimpíada Infantil Escolar de Poços de Caldas teve início hoje com um desfile pelo centro da cidade. O único imprevisto aconteceu com a banda do São João da Escócia, que chegou atrasada e ao invés de puxar o desfile, foi puxada por ele. Até o final da Olimpíada, devem acontecer mais de 300 jogos de quase todas as modalidades esportivas, envolvendo as categorias infantil e menin. Antes do início dos jogos, os alunos das 13 escolas participantes cantaram um hino nacional E fizeram o juramento do atleta. O SESC tem como objetivo, ao promover a 11ª Olimpíada Infantil, incentivar as crianças a prática de esportes. Dar oportunidade que eles mostrem o trabalho que vem desenvolvendo nas escolas, tanto municipal, estadual, como particular também. Hoje aconteceram 20 jogos e o primeiro deles foi uma partida de futebol de Salão Mirim entre os colégios Canadá e Externato Maria de Lourdes. O que é que você faz aí no time, Leonardo? Eu preparo eles, né, pra jogar bola. Ah, você é preparador físico? Isso. Faço ginástica com eles, né, ver eles na quadra. E dou umas aulas pra eles. Você não é muito novo não pra fazer isso? Ah, um pouquinho, né. O professor ajuda um pouco também. Você acha que o esporte é importante pra criança? Importante. Sem esportes não há vida.